Oi, oi, gente! Eu sou a Nathalia Aimei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Meu Deus, gente, tem uma blusa aqui do nada. Aqui em casa é assim, né? O Brenner e sua organização maravilhosa, entende? Ah, então agora... Nossa, acabou de cair refri. Quê? Acabou de cair refri. Olha isso, gente. Sim, a gente come nesse banquinho aqui. Olha como tá. Só quando a gente não quer comer na mesa, a gente quer comer no topado. A gente nunca come na mesa, amor. Juro, aquela mesa ali, ela é mais... Tá vendo tantas coisas que tá em cima dela agora? Ela é mais por pouca coisa do que por tudo. Galera, é o seguinte. Eu estou assim, meio desanimada. Cristinha, pra baixo. Por quê? Eu vou explicar tudo pra vocês. Mas antes da gente começar, deixa muito like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Gente, é o seguinte. Eu estou passando muito mal. E eu simplesmente não sei por quê. Meu bem, ele comendo e eu falando. Eu não tava bem hoje o dia todo. Estava. E aí, do nada, eu comecei com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito forte. Depois eu comecei a sentir muito frio, muito frio mesmo. Aí, beleza. Nisso da dor de cabeça, eu já tinha tomado um remédio pra dor de cabeça. Aí, passou um tempinho. Comecei a sentir calafrio e tal. Ó, ó o Ted. O Ted, gente. A gente não pode olhar pra ele. Se você ficar encarando o Ted, ele vai rosnar pra você. Esse dia eu tava passeando com ele na rua. Passou um moço do meu lado e ele começou a rosnar pro moço. Ele acha que ele é gigantão, né? Mas, enfim. Eu tava super bem, super animada e afim. E aí, de repente, eu comecei a passar muito mal, gente. E até agora eu não sei por que eu tô passando mal. Comecei a sentir calafrio e muita dor de cabeça. Já tinha um tempão que eu tinha tomado remédio. Aí, eu tomei outro. Aí, até agora eu não passo a minha dor de cabeça. Diz o Brenner, gente, que ia fazer uma jantinha pra gente. Olha a janta dele. Meu bem, o que você fez? O que você fez de janta? Ah, você fez? Nossa, gente, olha como que ele faz. Veio até com embalagem, né? Engraçado. É, fez o pedido. O Brenner falou assim, meu bem, você tá passando mal? Vou fazer a janta pra gente. Gente, ele pediu sushi. E eu nem sei se eu posso comer sushi, porque é peixe cru, né? E como eu tô passando mal, eu não sei se eu posso comer. Na verdade, o meu não é cru. Agora vamos comer. Bonitinho. Você continua o seu vídeo. Ó, galera. Esse aqui é o meu. Tá vendo? É fritinho. Então, eu acho que não vai ter tanto problema, não. Enfim, como eu disse, eu nem sei de que eu tô passando mal, né? Pode ser. Na verdade, eu não sei. Por que eu tô passando mal? Eu não comi nada de diferente hoje. Nada, 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 nada. Não tomei nada de diferente e não fiz nada de diferente. Só tô passando muito mal mesmo. Enfim, tô gravando aqui pra ir atualizando vocês, entendeu? Eu comecei a gravar de noite. Agora já são 10 horas da noite. Então, assim, eu vou gravando aí. Qualquer coisa eu volto pra gravar com vocês. Ou qualquer coisa só amanhã. Deus quiser, gente, porque eu não quero ficar passando mal. A minha nuca também tá doendo bastante. Tipo, parece que tá alguma coisa impressionando, sabe? Enfim, mas eu acho que não é nada de mais. Galera, é o seguinte. Estou aqui já no outro dia, entendeu? Dei... Tomei um banho ontem, que vocês viram. Eu tava com o cabelo molhado, né? Arrumei meu cabelo, acordei mais cedo. Fiz um... Não ia maquiagem. Passei pelo menos um blushzinho, sabe? Um corretivo aqui. Meu olho tava muito inchado. Eu não sei o que que tava acontecendo. Eu estou aqui, ó. Já medi a minha temperatura. Porque ontem eu dei febre. Muita febre. Mas, ó. Acordei agora pela manhã. Tá dando pra vocês verem? Trinta e seis ponto dois. Temperatura cem por cento normal. Eu acredito. Meu estômago não está ruim. Eu tô com uma bolsinha de remédio aqui, ó. Essa bolsinha lançada de remédios. O Ted, coreano. O que que foi, meu filho? O que que foi que você tá querendo? Conta pra sua mãe. Gente, o Mike, nesse tempo de chuva, ele só fica ali, ó. Igual todo mundo queria estar. Deitadinho. E você, meu filho? Por que que você não fica quietinho também? Galera, olha como que tá aqui. Inclusive, hoje de manhã eu acordei. Esse aqui tava meio que alagado. Eu já sequei também. Porque os cachorros poderem ir lá fazer as necessidades. Ainda bem que eles estão ficando aqui dentro e lá fora, né? Porque senão ia ser mais um problema. A máquina ali tava toda molhada. Tava tudo molhado, gente. Choveu praticamente aqui dentro tudo. Mais lá dentro que lá fora, né? Mas, enfim. Tô com a bolsinha de remédio aqui. E aí eu tenho que pegar um remédio que dá dor de cabeça. Só que o problema é o seguinte. Eu não sei se eu tomo agora, tipo, a minha cabeça doendo muito pouco. Ou se eu tomo quando estiver pior. Eu não sei. Como eu acho que foi alguma coisa que eu não comi, tipo assim, que eu como. Eu e o Brainer, a gente tem uma mania que é só de almoçar e jantar. E às vezes a janta nem é almoço mesmo. Tipo, não é almoço. Obviamente a janta não é almoço. Mas às vezes a janta nem é comida, entendeu? Então eu acho que isso faz um pouco mal. E aí eu tô me forçando a comer agora. Estou comendo o meu e o café da minha vai ser uma ameixa. Porque... Ah, Natália, mas é pouco. Eu sei, gente. Mas é melhor do que quem não come nada, né? Entendeu? Gente, eu não tô aguentando. Eu não sei se eu tô passando mal. Sabe o que pode ser? Ansiedade também. Eu sou uma pessoa bem ansiosa. E pra quem não sabe, vocês vão saber agora. Estamos de mudança. Então olha como que tá a situação aqui. Gente, eu não aguento entrar nesse estúdio. Olha isso. Isso aqui é caixa pra fazer ainda. Isso aqui é várias caixas que eu já fiz. Tem ali as casinhas dos cachorros. Então muitas das coisas... Tipo assim, a gente tá arrumando as coisas e já tá colocando tudo ali no estúdio, entendeu? E porque ele não tem onde colocar. A casa tá meio que essa bagunça isso aqui, ó. Os cachorros quererem comer minha ameixa. Não vai comer minha ameixa, não. Isso aqui, galera, esse quadro, é porque os cachorros estavam comendo a minha planta. E aí pra evitar isso, a gente colocou... É, agora eles vão... Tá vendo o que eles fazem? Enfim. Estamos colocando isso aqui pra eles não destruírem. Ou pelo menos tentar não destruir. Tá uma bagunça aqui em casa. Tem, tipo, partes do meu guarda-roupa que nem tem mais roupa. E é isso. A gente tá tentando tirar tudo, só que tem muita coisa. Olha como que tá a situação aqui do banheiro. A gente não repara, não. Porque a gente toma banheiro e a gente deixa... Estende a toalha pra secar aqui no banheiro mesmo, no box. Acho que todo mundo faz isso, né? Enfim. Olha aí como que tá isso aqui, galera. Ó, a luz queimou. E vocês sabem que só esse chuveiro aqui funciona e o outro não funciona. Aí a luz daqui queimou e a onda tá funcionando. O Brenner foi lá e tirou. Só que o que ele não conseguiu foi encaixar, porque eu preciso de uma ferramenta. Aí tá ficando assim, ó. A nossa luz é assim, tá vendo? Não é lâmpada. É luz de LED. E aí acende normal. Eu não sei se tem algum perigo, mas... Acender, ela acende, tá vendo? Enfim, a outra não funciona. Galera, eu sei que às vezes vocês daí vão ficar tipo... Ai, nossa. Mas é cheio de gambiarra. Eu acho que a casa de quase todos os brasileiros são cheios de gambiarra, né? Porque, enfim, a gente sempre dá um jeitinho pra tudo, entendeu? Um jeitinho brasileiro. E é isso, galera. Eu já tirei o quadro daqui. O quadro saiu tirando pedaço da parede. E é isso. A gente vai consertar, tá? Antes de devolver o apartamento. Vamos passar um negocinho aqui pra ficar tudo direitinho. Mas é isso. Pode ser por isso que eu esteja também passando bastante mal, né? Por conta dessa ansiedade pra mudar. E as chuvas aqui em BH não param. E só consegue fazer o serviço. O Brenner tá contando melhor pra vocês lá no canal dele. Na verdade, eu nem falei ainda que a gente vai mudar. Eu vou fazer um vídeo só disso, entendeu? Dando alguns spoilers pra vocês lá do outro apartamento, né? Mas a gente só pode mudar quando concluir a obra de lá. Então a gente tá nesse dilema, entendeu? Um dilema bem chato, inclusive. Jiu, galera? E tem uma outra novidade. Eu ia finalizar o vídeo por aqui, mas eu quero contar uma coisa pra vocês. Gente, eu quero pegar um coelhinho. Um coelhinho da Páscoa. Muito bonitinho, gente. Eu vou mostrar pra vocês. É a menor raça de coelho do mundo. Então vocês pensam, tipo, ele cabe na palma da minha mão. Ô, gente, é muito bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Estão algumas fotos deles aqui. Esse aqui, claro, que é ele filhote, né? Ele fica um pouco maior. Ô, gente, olha isso aqui. Que coisinha mais fofa. Ele é muito lindo. Ó, esse aqui foi um vídeo que a moça me mandou. Ô, gente, parece uma pelúcia. Fala sério. Olha isso. É muito bonitinho. Ô, gente, de verdade, eu tô doida com coelhinho. Tipo assim, eu já queria. Aí depois que eu vi que tinha uma raça que era pequenininha, que é melhor pra mim, Por quê? E eu acho que eu tenho que pegar macho. Tipo, tem um coelhinho macho e a fêmea, né? Eu acho que tem que pegar macho por conta dos cachorros. Porque eu gostaria de verdade que eles socializassem, né? Eu dei uma pesquisada, né? Claro que eu não ia pegar um animal sem pesquisar. E eu vi que não pode ficar 100% do tempo, tipo, convivendo com ele, entendeu? Tipo, ah, o coelhinho ia ficar aqui entre eles. Claro que lá eles vão ter um espaço muito, muito maior. E é até por isso que a gente tá mudando. Mas eu li algumas pesquisas, né? De alguns veterinários especializados em coelhos. Que na ordem natural, assim, da natureza, o coelho é meio que mais frágil. Vou explicar assim pra vocês, entendeu? Então, mesmo que eles sejam amigos e que o cachorro não tente fazer nada com ele, que eles sejam, tipo, super de boas, ele não vai se sentir 100% confortável de ficar ali o tempo todo. Por isso que não pode deixar, entendeu? Então a gente não pode deixar sempre junto. Pode deixar juntos pra apresentar, pra eles ficarem amigos, mas não podem ficar 100% do tempo juntos. Mas, gente, eu tô muito doida com o coelhinho. Mas é isso. Antes da gente finalizar, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Um beijo e tchau!